Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Frank Pauze para a TV, seriado do Super Mario. É lá do Colônia Contra-Ataca, eu estarei vendo esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Foi um dos pedidos de membro aqui do canal, se você quiser ser membro aqui do canal, também tem aqui embaixo aqui desse vídeo, né? Perto do like lá, você vai ver que tem ali o botão do Seja Membro, caso queira estar me ajudando ali com o valor no mês, né? Você pode estar ajudando o Negão, tá? E aí você vai também receber vídeos antecipadamente, assim também como vai poder sugerir vídeos. Só bora acompanhar aqui, porque essa é a continuação dos outros Super Mario, né? Que eu assisti com vocês aqui do canal dele. E, bom, esse daqui eu não tinha visto ainda, então eu vou ver com vocês naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E os haters, a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Mária Boas notícias! A Gamescola está abrindo mais vagas para o curso online de criação de jogos exclusivo do canal. Lembrando que as vagas são limitadas para vender melhor os alunos, via e-mail, chat, telefone e chamada por vídeo. O valor do curso online já é mais barato que o presencial e você também apoia o canal se matriculando com o nosso link, que te dá 10% de desconto. Você pode assistir as gameplays e gravar com os alunos que criaram jogos em menos de uma semana, clicando na exclamação aí no canto para ver que estou falando realmente sério e o curso é bom. Mas não perde tempo e corre sem matricular, pois a última vez que eu divulguei o curso, eles se esgotaram em poucas semanas. Oh! O cara é brabo mesmo. Vamos lá. Não! Pô, caraca! Eu não quero! Poxa vida! Vocês não enjoam de pedir esse vídeo toda santa hora, não? Ai, ai, ai. Tá bom, eu faço! Enjoou de pedir por essa review? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV! Bora, bora! A parte da manóvula foi maneira! Uuuuuh! Vamos lá, gente! Freak Pause para TV! E bem-vindos ao Freaking Pause para TV! É a série que tem mais sucesso e que eu mais ignoro o que existe nesse canal. Depois que eu fiz a review do desenho do Sonic, os inscritos nunca pararam de me enviar DVDs do desenho do Super Mario Bros. Todo santo dia, era alguém aparecendo nas minhas redes sociais falando, cadê o vídeo do Super Mario Bros? Review do Super Mario Bros! Eu quero o review do Super Mario Bros! A minha vida era um inferno nos últimos quatro anos! Nossa! Mas, será que vale apenas zoar isso? Eu não lembro deles serem tão ruins. Eu tô fazendo essa review porque eu quis, não porque vocês pediram, ok? É muito louco! Pois quando eu pego um desenho pra fazer review, logo de cara já dá pra ver que o desenho é uma merda podre. Mas, olha pra isso! O desenho é bonitinho, bem animado e o Mario corre e pula, diferente do Mario do filme que tinha medo de pular! Né? Eu não vou pular! Eu lembro que eu acordava super cedo pra assistir esse desenho na TV Colosso. Cara, na TV Colosso! Eu claramente conseguia, pois isso passava... Oito da manhã! Oito da manhã! Eu não lembrava que isso passava tão cedo assim! Então tem... Eu acho que nessa hora eu estava... Estava estudando? Não, eu não estava estudando ainda, eu estava. Eu acho que eu estava estudando já, se eu não me engano, na parte da manhã. Então, tem muita coisa que eu perdi. Então, uma dessas coisas foi esse Mario aí que eu não me lembro, na moral. Poucas lembranças do desenho completo, só fiquei com uns dois episódios presos na cabeça até hoje. Mas o desenho que foi feito pela... Pique! Pique! Eles conseguiam falar o próprio nome sem dar risada. Eu não posso deixar de lado a minha parte favorita do desenho. As introduções com atores da primeira temporada. Hehehe! Hehehe! Eu não sei porque, mas eu gostava dessas partes. O desenho é super colorido e bem animado, mas... Esses atores são lindos! Hehehe! Pra mim, esses eram os verdadeiros Mario e Luigi na época. Então tá. Quando eu vi o filme do Mario Bros eu fiquei pensando... Quem são esses dois? Onde estão os verdadeiros irmãos Mario? Você entope e nós lhes entupimos. Desliga! Salve! Teu distraído! Cabeça oca! Teu falador! Eu esqueci! Graças a ele, seu cabelinho enrolado. Eu acreditava que isso era o cabelinho dele. E não a aba da boina. Eu não sei se era criativo ou míope. O Luigi é interpretado pelo comediante Danny Wells. E o Mario pelo lutador de luta livre Louvano. Caraca mano! Vamos fazer um seriado do personagem mais family friendly que existe. Quem vamos chamar pra interpretar ele? Já sei! Um lutador de luta livre! É tipo se chamassem um lutador de MMA pra interpretar os Minions num seriado novo. Mas esses atores eram awesome. Eles deixam tudo bem pastelão. Ficando com o mesmo charme de Chaves aqui. Doit! Eu quero parar com isso! Você está ridículo! Ih, rapaz! Eu estou ridículo! Qual é, Mario? Dá um tempo! Caraca, isso aconteceu mesmo? Caraca mano! Curiosidade! É o Mario quem xinga Cindy Lauper no clipe Girls Wanna Have Fun. Maquinista! Todo episódio começava com a cabeça do Mario. Os irmãos Mario! Hip Hop! Você tem que lembrar que isso são os anos 80. Onde Hip Hop era pop e radical. Mas ainda não matava pessoas. E não tem como negar, essa abertura é awesome! A música é super fiel ao jogo. E os atores dançando igual o tiozão bêbado de churrasco na tela são demais. E as namoradinhas, hein Luigi? E adoro ver o Luigi desistindo de correr no meio da abertura. Sério, ele apenas para antes de sair da tela. O que mais eu poderia falar? Isso é um clássico. As skets eram sempre bem divertidas. Adoro quando eles passavam pelas janelas do fundo. Tudo virava Paper Mario lá em cima. Puxa! E o Mario ta comendo cereal da Nintendo. Isso é legal. Todo episódio tinha uma mini trama dos atores e um convidado especial. Ou as vezes os Marios estão normais e as vezes eles estão meio... Ahn... Estranhos. Meio? Oh, gostei do swing, hein Luigi? Nesse episódio aparece um cara interpretando o Elvis. E pra você ter ideia de como as introduções não tem nada a ver com o desenho que passa depois no dia. O episódio desse capítulo é sobre um pé de feijão gigante. Pô, nada a ver, né? É! Elvis na introdução e pé de feijão no desenho. A gente já tava sequelada nessa época. Uma coisa que eu não gosto aqui é o final dos episódios. Nesse episódio, por exemplo, um vampiro visita os irmãos Mario. Você encomendou um defunto de casaca? Mas o que há de estranho numa pessoa dormir vestida? Eles entram em choque e querem expulsar o bicho da casa deles usando um livro de caça vampiros. Será que é do Simon? Pega uma panela cheia de água e ferva durante duas horas. Acrescente um pouco de azeite. Dois dentes. Espera, é a receita de mamãe para o molho de tomate. Eu sabia. Há muito tempo que ela tá querendo matar a gente. Essa foi boa. Mas então o vampiro aparece e... Adivinha o que acontece a seguir? Mario cria uma máquina destruidora. Luigi cria um monstro na pia. Ou o episódio só acaba? É, o episódio simplesmente acaba. Com todo mundo feliz dançando. Querem saber como se livrar de um vampiro? Então me perguntem. Irem embora daqui como morcego. Morcego? Morcego? Qual é dessa piada? É só perguntarem que eu saio daqui como morcego. Morcego? Fim. Até a próxima com os irmãos Mario. Vem que vai pra casa, você tá drogada. O desenho do Mario passava em conjunto com o desenho do Zelda. É, aquele desenho. Ah, desculpa princesa. Por isso dá pra ver o Mario citando a lenda de Zelda logo depois do desenho dele. Esse provavelmente é um dos primeiros crossover dos dois e isso é awesome. Interessante. Sempre aparece algum convidado que eu não faço ideia de quem seja, porque essas celebridades são velhas até pra mim. Quero você, querido. É a Cher? Cher? Bom, se o Mario falou que essa é a Cher, então eu acredito. Aparece esse cara bombado que eu não sei quem é e duas primas do Mario e Luigi taradas querendo traçar o cara. Essa imagem é muito amaldiçoada. Tem até o Raul do 2001 Odiciado Espaço aqui. E ele está fazendo pizzas. Finalmente arrumaram uma utilidade útil pra esse robô, né? Mas a aparição mais legal é do Inspetor Bujiganga. Ah, legal, legal. Mariano. Querendo ser consertado pelos irmãos Mario. Vi muito o Inspetor Bujiganga. Esse desenho eu vi pra caraca, mano. Eu já vi muito do Inspetor Bujiganga. Teve filme também. Assim, não foi uma das coisas melhores que eu vi do filme. Tá legal? Não sei se ele tem aqui do Inspetor Bujiganga também. Caso tenha, me deixe aí nos comentários, caso você queira que eu assista. Né, o Frank Paus do Inspetor Bujiganga. Mas assim, eu lembro que na época quando eu assisti, não foi o melhor filme que eu assisti, mas eu até achava divertidinho, tá ligado? Mas enfim, meio que fugiu da memória muita coisa, sei lá. De repente tem alguma review aí, vai me refrescar a memória aqui, sei lá. O Inspetor Bujiganga é canônico no Super Mario. Oh, já quero ele nos Best Bros. Que legal. Mas de longe, meu episódio favorito é esse. Qual? Ele começa com o Luigi imitando pássaros. E então... Ai, é o meu favorito, mas eu lembro que essa mulher era irritante. Espera um pouco. Ela é a Cher do outro episódio. Poxa vida, o Mario nem consegue levar a Cher de verdade pro programa dele. Tá valendo mais nada, hein. Ela conta que perdeu o seu cachorrinho e não sei porque ela tá pedindo ajuda pra encanadores. Ela dropou o cachorro na privada ou algo do tipo? E por que que todo episódio que essa atriz aparece é sobre cachorros? Então depois de assistir o desenho animado, voltamos... É porque eu tava passando na TV Colosso, cara. É por isso, entendeu? Tem que fazer um jabazinho de vez em quando também, né? Os verdadeiros irmãos Mario caçando cachorro com um troço de submarino. Estou vendo uns cachorros, mas nenhum cachorrinho. Adoro quando usam cenas de filmes velhos em desenhos ou seriados. Ai, ai, ai. Então o telefone que está numa pizza, toca por nenhuma razão. E o Mario fala pro Luigi imitar cachorros para atrair o cachorrinho da chorona e... E então a magia acontece. Chamo de Chihuahua. Chihuahua. Não tem como não vir disso. Mas vai dar bom, pois o Luigi treinou com um maravilhoso manual de imitar cachorros. E então ele vai tentar de novo. Isso é maravilhoso, eu nem sei que bicho faz esse barulho. Que que é isso, mano? Essa série é demais. E com isso eles conseguem chamar o cachorro da moça e mais um monte de cachorro papel pela janela. E o episódio acaba com o Mario dançando sozinho nos créditos. Que homão do caramba é esse, minha gente. Olha só os movimentos de tio bêbado de Réveillon que pergunta se pavê é pra comer. Não dá pra ficar parado só olhando pra ele aqui. Então... E pra fechar como chave de ouro, ele dá um pulinho e para numa pose. E ainda perde o equilíbrio. Eu vou proteger esse homem maravilhoso até meu último dia nessa terra. Oh, é sério. Como não amar essas sketches? Elas são tipo o morango do bolo. E não cereja porque tem gosto de xarope. É verdade, é verdade, é verdade. Essa série é super nostálgica pra mim. Lembro muito de assistir isso quando criança. As introduções com os atores da primeira temporada ainda são minhas partes favoritas. Sempre super aleatórias, com convidados inusitados, dramas bestas, porém divertidas. E os atores que realmente pareciam estar-se divertido enquanto gravavam. Fora todas as caras e bocas, elas ainda eram cheias de referências de Super Mario. Com as músicas e efeitos sonoros até pra quando alguém arruma o cabelo por nenhuma razão. É só uma pena que os atores que fizeram Mario e Luigi já faleceram há um tempo. Só conheço eles por causa dessa série e já me cativaram demais com o carisma infinito que eles tinham aqui. Essas sketches são clássicas e vou sempre lembrar delas com muito carinho. Eu sei que você está pensando que este vídeo foi meio curto, mas é porque essa é a primeira parte do review do desenho do Mario. No próximo Freaking Pause pra TV irei rever a animação completa, as três temporadas dela. E pode ficar tranquilo, pois será um vídeo gigante. Então dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal para não perder a próxima parte que será demais, eu acho. Eu sou o Serio Wilson e até a próxima review. Se cuidem. Valeu! Realmente tem alguma coisa aqui no final. Vamos ver aqui o que tem no final aí. Droga! Tá bom, eu faço! Chega! Enjou de pedir esse vídeo? Vamos fazer... Vamos fazer o pers... Vamos fazer um seriado do personagem mais Family Friend... É meio irritante, mas eu lembro que era... Não tem como dar um vídeo. Eu tossi... Como não amar essas sketches? Era tipo... Como não amar essas sketches? Elas são tipo o morango do bolo. Não as cerejas porque elas tem cheiro de... Mas é porque essa... Quero agradecer aos padrinhos que ajudaram o canal com todo esse tempo com as doações no Padrim. Aqui está passando os nomes das pessoas de algum lado, não lembro qual lado que passa. O nome de todo mundo que ajudou nesses meses, fico eternamente grato por vocês, Pois não dá pra viver no YouTube com vídeos grandes e poucos vídeos grandes, né? Não posso sempre. Então... Fica meio complicado. Graças a vocês eu consigo continuar postando vídeos de qualidade. Se você quer começar a ajudar o canal no Padrim é só acessar o link que está no comentário fixado desse vídeo. Não é obrigatório, você pode jogar com o que quiser e parar depois. Muito obrigando. Por enquanto. E valeu por esse vídeo. Agora clique nos outros vídeos que aparecem aí em volta pra você ver outros vídeos maneiros. Quando sair a próxima parte dessa review do desenho do Mario, ele vai aparecer em algum lugar aqui. Então se você está assistindo esse vídeo... Eu só não vi esse daqui do Detona Ralph ainda, que ele fez aqui. Pois você já pode clicar nela e ver a review. Beleza. É, vai ser legal. Tô editando esse troço por dois meses. Então curta ele. Se você não cagar, ele não quer dizer que eu fracassei. Então tá, né? Tá dizendo, né? Vou deixar meu likeão aqui. E é isso, gente. Esse daí foi o Frank Pauzi para a TV do seriado aí do Super Mario, tá ligado? Que eu não lembro realmente de ter assistido, né? Como eu falei, de repente foi na época que eu já tava iniciando nos colégios aí. Num colégio, né? Então é bem provável que eu não assisti ainda. Realmente eu não me lembro, tá ligado? Mas parecia ser um negócio bem interessante mesmo. Bem legalzinho. Geralmente quando ele fala que mal de uma parada é porque o negócio é realmente ruim. E mostra que a parada é ruim. Mas quando ele falou que esses atores aí me lembravam, no caso até, o seriado do Chaves. Então meio que já me deixou assim. Poxa, se lembrou um seriado que eu gosto para um caramba. Então o negócio nessa parte aí, pelo menos que ele tava falando que era desses atores aí. Que Deus o tenha. Os tenha, né? No caso. É, realmente era muito bom. Então, né? O que apareceu aqui. E, bom. Foi uma época de ouro, né? Porque eu até gostava da TV Colosso. Eu cheguei a assistir algumas coisas da TV Colosso e tal. Gostava muito. Mas tem muita coisa que, tipo, evaporou da minha mente que eu esquecia, tá ligado? Eu nem lembrava que isso aqui passava na TV Colosso. Bom, gente. O link do Colônia Contra Ataque estará na descrição. Bora dar uma moral lá pro seu Wilson. Se vocês quiserem mais Frank Pauze ou FFG, deixe nos comentários o vídeo específico. Que se tiver muito like ou muito up, muitas pessoas pedindo a mesma coisa que você, eu estarei pegando pra poder assistir também. Isso daqui foi um pedido de membro, mas eu também pego aqui nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários. Dou coraçãozinho naqueles mais relevantes, né? Às vezes dou coraçãozinho todos. Mas, geralmente, dos mais relevantes, tá? Então, comentem aí pra poder também ajudar o engajamento do canal, tá bom? Vou ficando por aqui. É só eu guardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu!